Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo Bios, estou aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Trindamere e esse vídeozão aqui foi gravado em live, então se você quer participar desses vídeos, cola lá na roxinha de segunda a sexta a partir das 19h a gente está fazendo live todos os dias, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aqui sobre o vídeozão, tamo junto! Consegui não tancar, ainda dei o lixo para ela que deu para dar, vamos voltar aqui para o top né, pegar aqui no top contra meu mano Jaiso Legal, gastou uma poçãozinha, ele está de biscoito hein mano, biscoito é problemático Perde flash? Ah, não crita né, crita nunca Brinca demais Jaisão 1 milhão e 600 mil de maestria e ainda não sabe jogar de Jayce? Aí eu tirei onda com o cara hein velho Agora esse nível 2 aí já começa a ficar mais embaceido para mim viu velho Só quero puxar aqui e sair fora Ele ainda tem as spells dele, eu ainda não tenho as minhas né, já gastei tudo Mas eu não vou dar base ainda não velho, vou continuar por aqui mano Ai, tomar da torre não pode hein, Zauzão está lá pelo mid Meu mano Shin, errou Está gastando bastante pote né, gastou os biscoitos Duas poçãozinhas, mal voltou, já gastou duas pote Agora a gente pode recuar eu acho hein, tomara que ele não cancele meu recalco, aquela bolota chata dele Ele não perde tanta vida não? Ah, então é mais a questão do dano mesmo né Taquei Ele colocou uma wardzinha lá eu acho hein rapaziada Colocou ó, dinheirinho no bolso Peguei já minha botinha Vou fazer agora esse itemzinho aqui Para dar uma lentidão nele né, ganhar também um pouco de velocidade E tentar eliminar ele outras vezes Estamos com mais farm também Que é bem legal, porque é um range né, então é mais difícil de conseguir se manter no farm Será que a Nidalee mata? Nossa velho, que tristeza Mas o Zedão cobrou pelo menos Pelo menos o Zedão cobrou Mas quase que a Nidalee ficou viva hein Close, close, close demais mano É que Shinzau tava nível 4 e ela tava 3 né Fez diferença também isso Muita diferença Olha, me deu um poucozão Tentar tirar a runa dele Tirei Nossa que rápido, que fácil de tirar Achei que Aquele que jogaria mais cadenciadozinho Nem jogou Foi na ignorância mesmo Beitar a runa dele é importante Se eu quiser Comprar algumas trocas Tá ligado? Fazer ele gastar mana com O negocinho dele de encurrar pra trás também É importante eu crachar o Wave pra ela voltar Nidalee tá por aqui Tem um Ard ali Nossa, ela tava perseguindo o Yasuo Eu não sei se a gente dive isso aqui não, viu véi Vai dar a runa ele dali Vai dar a runa ele dali Ah, ela morreu Pelo menos ele perdeu o flash né Pelo menos Trocamos Trocamos kills Deixar ele puxar e vou tentar armar o Marapuca, mano Daqui a pouco meu Ghost volta também Nossa, retei o Minion, véi Nossa, mas não dá crítico também Shinzau tá top Não tem flash não, né Shinzau Vai tomar um slowzinho ainda Agora você se lascou, hein, meu amigo Vai querer vir em mim? Não, foi no meu time Nossa, mas a rapaziada tá tendo dificuldade pra matar o cara, hein Morreu a Nidalee ainda, velho Que isso, mano? Nossa, ele levou um ainda Ai, perdi a catapa, F Preciso de dar recall aqui, mano Tô com muito ouro já E o cara já tá chegando A briga durou muito tempo Ah, de boa Vai dar pra crashar a wave E agora eu recuo Bom Fiz o que deu pra fazer, né? Talvez ele cancele meu recall aqui Não é possível que ele não vá tentar, né? Ele tem que tentar Se ele não tentar, ele tá trolando Trollou Trollou demais Não cancelou meu recall Bagre, bagre, bagre Vamos voltar pro top Salve, Jokan Boa noite, meu mano Salve, Nick Boa noite Vi agora seu vídeo de Silas Ri demais Silas jungle tá forte, né, mano? Curti demais também Nidabagre Eu não entendi muito como ela morreu ali também não, ó E morreu de novo Já morreu cinco vezes meu amiguinho, hein, velho Será que ele tá trolando intencional, velho? Esse Jace, ele tem um milhão e seiscentos mil de maestria, rapaziada Mas ele não tá aguentando não Tá sendo gapzinho Sendo gapzinho A única kill que ele pegou foi nessa Nida também Beleza O Jinzal tá invadindo ela agora, né? Agora ele pode fazer isso, tá bem mais forte Pior que tudo isso começou na Nidale invadindo o cara, né? Tentando chegar, rapaziada Tô tentando Juro que eu tô tentando Maravilha, maravilha O que dá pra fazer tá sendo feito aqui, velho Tô aplicando gap Seis participações de top, tá ligado? O cara tem uma e eu tenho seis O que dá pra fazer eu tô fazendo, rapaziada Vou puxar essa wave toda aqui Vou... Apesar que falta pouco ouro, né? Eu queria voltar a base já, mas Acho que ainda não vale a pena Ficamos com um redzão, hein? Pegar essa barricadinha pelo menos Dá a miadinha aqui no top, né? Beleza, meu bot pegou uma killzinha ali Bacana Ai, quase, velho O cara já tem eclipse, mano Que bizarro, velho Nossa, o Jace pegou muito ouro, velho Se a Soraka tivesse lutado um pouquinho antes Eu não precisava de gastar meu ult tão cedo Teria sido bem bom pra mim Mas tá tranquilo Fechei meu item A Nidalee não cobra aquele cara? Não, mas o Shinzala cobra, né? Tá sem vida, tá sem ult É possível que não cobre Não cobre e dá mais uma pro Jace, velho 1 barra 6, mano Doideira, hein? E agora deu uma complicada O Jace voltou legal pro jogo Pegou 800 de ouro na minha kill Mais 100 na barricada 3 larva E mais 300 na Nidalee Ou seja Fechou o item dele Cara, esse jogo aqui eu acho que vou ser vítima do jungle gap, hein, velho Será, mano? Será que vou ser vítima do jungle gap? O cara tem um eclipse Tomando esse gap que tá tomando tem um eclipse, né, velho Que bizarro Que bezerro, mano Que bezerro, que bezerro Vai morrer de novo, velho Ela não para, mano Ela é intensável Nossa, ainda bem que ele flashou Porque eu não tinha ult Eu achei que eu tinha, velho Graças a Deus Eu não tinha nem visto que eu tava sem ult Só ia ter perdido meu ghost de besta Cara, e o mid já caiu também, né? A torre já foi embora Que doideira, cara Nossa, eu não tenho uma plantinha pra recuperar a vida também, hein Morreu todo mundo lá embaixo Gastou as 3 poções, safada Ah, tive que gastar meu ult Que merda Não consegui matar ele Cara, fez muita diferença essas patetadas ainda ali, viu, velho Tá fazendo, né? Será que ele tem pra me matar aqui? Dá pra ele tentar, hein Não tentou, humilde Fazer uma dançarina agora Um bar a 7 já Em 11 minutos de jogo Tá morrendo de muito, mano Salve, tried Boa, meu mano Tranquilão Eu vi, apareceu pra mim uma parada desse vanguard aí também Só que não... Tipo assim, apareceu que meu sistema é compatível Um treco assim Só que eu não instalei nada Não fiz nada, não Tô só jogando normal Esse cara tá valendo gold, mano Esse Jayce aí valendo gold É uma... Uma apronta, né? Nossa, corre, tá? O boneco corre ainda por cima, tá? Ah, pegou E o X-A tá top E ainda ele tá base Possivelmente eu vou ser daivado aqui, viu Vítima desse jungle gap, tá? Tô com medo O X-A deve estar por aqui pra fazer As larvas, velho Vou poupar o maior marapuca pra cima de mim, né? Bem possível também Será que tem plantinha? Ou não tem ainda? Não tem O cara deve tá pegando, velho Porque não é possível Não tem uma plantinha nunca aqui, cara Foi pra bush O pinzal tá lá embaixo Colado de novo, Jayceão 1 milhão e 600 mil de maestria Não serve de nada E tem cara top, óbvio, né? Valeu, seu trouxa Bom flash aí, tá? A chizinha da Soraka me salvou, mano Mas os caras tão morrendo lá, velho Keitlinzinha, joga Aí Nossa, não morreu 30 de vida Vai morrer pro X-A ainda Minha nossa Meu time tá jogando um LOL feio, né? Um LOL das ruas, velho Ela tá linda Ela tá tentando Levou a do top também, hein? As torres caindo tudo Nossa, a The Carry ainda tá vivo Morreu Tentou e conseguiu, né? Pelo menos ela tá com 5 kills, né? Tá bem Mais farm O cara foi pro... Foi pro mid? Será que eu consigo bater isso aqui? Eu não tenho uma larvinha, mas talvez eu consiga, né? O Yasuo deve tá vindo aqui O Yasuo me mata nessas condições Eu não tenho ult Ele vai ter os minions pra ficar estacando e surfando Correndo de mim, me levantando Fizeram arauto, na real É, eles vão me fechar aqui, tá? E o Jaycee pode só me levantar pro Yasuo Ih, o Yasuo não ultou Maravilha Yasuo vacilou ali, tá? Naquele Ezinho do Jaycee Ele podia só ter me ultado E aí sair vivo Ia ser muito difícil Falta tão pouco de ouro pra mim, cara Tão pouco ouro O Jaycee tá correndo de mim Agora ele quer me deixar contra o Yasuo É bem inteligente, porque tipo Eu mato ele e o Yasuo Se eu matar é com muita dificuldade E deu FF, hein? Yasuo arauto bot 5 cara bot Vou aproveitar e vou tentar bater essa T2 Nem vai aí, Zedão Leve isso aqui, cara Você não tá aguentando Nenhum cara vai aguentar 5 As vezes tem que usar o cérebro também, né? Dá pra tentar um pouquinho? Três níveis de diferença já, velho Será que esse cara é elo job? Ou ele é tipo assim Troll? Ou só tá num jogo ruim, velho? Nossa, esse cara aqui só me amassa, tá? Tá uma dano não, pô Falando meio de ouro ainda O cara levando tudo lá ainda Tem o Shinzawa que é o mais forte, né? E a Nidalee tá lá, roubando a jungle É, tá trolando, tá trolando Como que funciona essa metia Eu tenho que baitar o E dele Ou A runa dele, né? Porque nesse caso ele tá com essa runa aqui Então eu tenho que baitar os dois Eu compro uma troca só pra fazer ele gastar isso daqui Gastar o Ezinho do martelo dele E aí depois eu troco de verdade, né? Tipo, pra tentar matar Basicamente isso Salve Alex Como é que você tá, meu mano? Tranquilão? Acabei de entrar no meu League of Grex E tá Kindred Lover O louco Curtindo uma Kindredzinha? Jogando bastante com ela? Cara, esse cara tá forte demais, velho Dois itens e meio já Pior que minha build tá muito ruim pra matar ele Minha build tá tipo assim Pra alcançar o Jace Correr atrás do Jace Mas matar um Shinzawa Não tá muito boa não Uh, matei Nice Não tá muito boa mas nós matamos, né? Não tá muito boa mas nós se vira O problema é que o jogo tá sendo Um negócio de louco, velho Pior que eu fiz coisa, viu? Mano, eu matei o Jace Defendi a jungle matando os caras Que agora junto uma galera lá E o que eu posso fazer? Minha Caitlyn parada na base Meu Zedmur Tá ali dali ignorando tudo O cara tá full troll mesmo, mano Vocês tão troll mesmo? Lu? O cara tá realmente troll, velho Bom, tão tentando vencer Ai, se eu tivesse meu ult, tá? Se eu tivesse meu ult Decidi eu sair da base a Caitlyn agora, né? Danadinha Ai, fui estourado Nem deu tempo Nossa, ali dali errou a lança melee Morreu, morreu ali também Será que é GG? Cara, primeira fight que eu joguei mal Que eu não usei meu R O jogo acabou, será? Na primeira fight? Duas kills pro Jace Caraca, que triste, mano Joguinho fácil Joguinhozinho tranquilo Aí o 2 inib já em 18 minutos, né, velho? Toraquinha, coitado Tentando defender, nem consegue Até desistiu Até desistiu Vou ficar pelo bot agora, mano Pra tentar ficar segurando um pouco da... De alguns super minions, pelo menos Fechei e matou a Kraken E eu tô gigante, velho Tô bem, bem, bem forte, mas... Não vou ter tempo pra carregar o jogo O jogo só tá acabando Esse cara vai 4 numa lane E dá GG Simples Sem mim a rapaziada nada faz, velho Zedon se matou Que carinha, hein? Que carinha mais engraçada esse daí, velho Sua torre foi destruída A Soraka devia ficar comigo, velho Pra ter a mínima chance de fazer alguma coisa no jogo Não, é literalmente... Desistir da partida Não que seja ganhável isso aqui, né? Dá pra jogar, dá pra jogar Agora Se a Caitlyn e a Soraka querem ir pro report junto ali com... Nossa, a mana ali dali Tem problemas Vão ir junto, velho Que pena, hein, mano? Que joguinho desagradável, velho Gigantes, tompei top Ajudei no que deu Mas foi F Mandou top gap O cara tiltou, mano 1.600.000 de maestria Tomou essa coça, velho A Caitlynzinha pingou o cara ainda Ficou tiltada Que pena, mano GG E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal Pros bandindins Obrigadão Cês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também, seus bandindins Obrigadão, vocês me ajudam demais, pessoal E aí Tchau